Fala galerinha, uma boa tarde pra vocês, pessoal. Hoje tô cansado pra caramba, galerinha. Foi bem corrido as coisas hoje lá na loja. Graças a Deus vendemos bem também. Não foi tanto igual ontem, mas vendemos bem hoje também. Se deu uns mil e quinhentos, mais ou menos. Mil e pouco, mais ou menos nessa faixa, galerinha. Mas hoje a gente vai tá fazendo, hoje a gente tá, né, fazendo uma reforma. Então a gente vai tá, a gente tá fazendo uma reforma da loja. Vocês viram no primeiro vídeo? Ah, tô até com sono. Vocês viram no primeiro vídeo que a gente tá fazendo uma reforma da loja pra tentar dar uma melhorada lá, né? Isso é fato. A gente tá dividindo a loja em duas partes, que é a área de calçados e a área de jeans. Por que que a gente tá fazendo isso, House? Cara, primeiro lugar é que assim, é uma loja, tava sobrando espaço, então vamos dividir. Vamos colocar, aumentar a mercadoria pra dar um maior fluxo de pessoas e mais fluxo de vendas. Querendo ou não, quem compra três calçadinhas também pode levar um tênis. Ou dois tênis, ou três tênis, ou vice-versa. Então a gente tá fazendo esse primeiro lugar pra aumentar o lucro. Fato, né, galerinha? Meu dia tá... Deixa o roso, hein? Pra aumentar o lucro. Essa é a primeira ideia da coisa hoje, tá? Segunda coisa que a gente tá querendo fazer lá, eu tô... Agora eu tô tentando dar um mexido no espaço, porque cabe muita coisa na loja, só que tá mal... Como é que eu vou dizer? Mal elaborada. Não sei se essa seria a palavra certa, assim, pra dizer isso pra vocês. Mas ela tá mal organizada. Dá pra gente colocar várias araras lá diferentes, e... Que vai acabar sobrando muito mais espaço, entendeu? Então a gente vai tá trocando as araras, onde vocês viram nos stories, que a gente foi na loja de... No Pra Lojas, que é para lojas. Acessórios para lojas. E lá as coisas estão bem baratas, eu acho o preço muito bom. Acho o preço muito bom. E a gente comprou... Algumas coisinhas lá, que vocês vão ver amanhã nos stories também. Que o moço vai lá pra colocar essas araras, então vai começar a caber muito mais peças. Você entendeu? Vai começar a ficar muito mais forte as coisas lá, vai começar a caber muito mais coisas. Mas... Isso vocês vão ver só amanhã, lá nos nossos stories, tá? É... Galerinha... Amanhã... Ah, outra também, né? Porque a gente tá fazendo isso, porque a gente tá... É... Eu tô pegando mais espaço agora, eu vou colocar mais mercadorias também. E eu tô com o objetivo agora, de até o final do ano, a gente lotar essa loja, não ter mais onde pôr coisa, e abrir mais uma loja, até a metade do ano. Não sei se ainda vai ser uma loja diferente, ou se não vai ser a mesma loja, pra já puxar mais um lucro. E antes do final do ano, a gente abre mais uma loja, então duas lojas, mais duas lojas esse ano, pra... Detonar. É que... Tô num dilema, né? Eu abro mais uma loja de jeans, ou abro uma loja de eletrônico agora, pra dar uma variada? Não sei. Então vamos ver o que a gente vai... O que a gente vai fazer aí, até a metade do ano, e depois a metade pro final, vamos ver. Porque se eu abrir uma loja de eletrônico, pode ser que venda bem, mas eu não vou abrir outra loja depois. Entendeu? Se eu abrir uma loja de jeans, eu certeza que vai vender, daí eu vendo, e monto uma loja de eletrônico. Eu acho que seria o mais sensato. Porém, também, se a pandemia bater, vai complicar um pouquinho, né? Tá falando esse negócio de Omicron, essas coisas aí. Se esse negócio bater, se for vindo de monte, fechar de novo, daí vai apertar um pouquinho a situação. Mas, nada que a gente não resolva, nada que a gente já não tenha passado, nada que a gente já não tenha resolvido também. Então acaba sendo, meio que, não a pandemia, mas meio que fichinha esse negócio aí, que a gente se vira de outro jeito. A gente, hoje, a gente tem outras maneiras de se virar. Principalmente nessas épocas que foi assim, porque a gente já aprendeu, né, galera? Querendo ou não, a gente já passou por isso. Depois que você passa por uma coisa, tem que fazer prova. Depois que você faz a prova uma vez, a segunda vez, com mais fácil, você acerta mais. Tá? Você só não pode ficar errando com o seu Z. Errando sempre, né? A gente é burrice. A gente é outra história. Mas, eu sei que eu vou tirar o meu tempo, porque o pé já tá doendo, já tanto que eu andei hoje, galerinha. Eu sei que, sabadão, ou sexta-feira, eu vou pra São Paulo. Vou trazer mais alguns conhecedores pra vocês. E alguns conhecedores de consignado também, pra quem tá lá no nosso Closed Friends. Então, aproveita, tá na promoção. 50 reais. Você participa do nosso Closed Friends o ano inteiro, galera. É muito bom. É muito top. Não tem outro. Fechou? Tamo junto. Vamos que vamos. E eu acho que vai chover pra caramba, hein, pessoal? O tempo tá feio. Vai cair um toro de chuva, galerinha. E eu não vou voltar na loja hoje mais, não. Só tomar um banho agora, vou dar uma descansada, fazer mais uns stories. Chega por hoje. eu vou deixar o link. E aí,